Fala galera, acabei de inaugurar minha prancha Ontem tinha uma previsão boa, mas o vento acabou atrapalhando um pouco Hoje a gente acertou na previsão e acabou pegando em alta zona Se liga aí no vídeo que eu vou ficar bom Se liga aí no vídeo que eu vou ficar bom Se liga aí no vídeo que eu vou ficar bom TEMPRNOS TARGAS, O que é o frame? Speeding left, like feeling up my base But I intend to stay wide open Your silly brain Enough of this looping I don't wanna hear another stupid idea of yours You can cut me off in pieces Stop my long support Well, I'll jump in